Eu gosto do Adam Sandler, cara, quando ele faz filme de drama e algumas comédias também, pô, embriagados de amor, é bom pra caramba. Eu acho o Adam Sandler, outro cara que eu amo, eu acho que ele é um... Ele é um cara que hackeou Hollywood, velho. Pô, a fortuna dele é de 500 milhões de dólares. Então o cara que fala que Adam Sandler é ruim, cara, ruim pra você. Pra muita gente ele é bom o suficiente pra ele tá arrancando 500 milhões de dólares e ser um cara rico pra caramba. Até a própria produtora. Sabe quem que o Adam Sandler é? Qual que é o nome do velho da Praça é Nossa lá? O Carlos Alberto, é verdade. Ele é o Carlos Alberto de Hollywood. Junta a galera e vão fazer uma coisa bagaceira aqui e vão fazer o pessoal rir. Aquele amigo dele lá, o Loirinho... Qual deles? Aquele magrinho? O magrinho, o Loirinho magrinho que faz o Grow Ups. É, não lembro. O Adam Sandler, ele tinha um amigo dele, peraí, deixa eu só pegar aqui, o Ninja em... Eu lembro do Kevin, o gordinho. Ah, o gordinho do Adam Sandler. O gordinho do Adam Sandler. É... Um Ninja da Pesada, deixa eu ver o nome dele. É porque tem toda uma relação. Ah, sei, sei, sei. Sei. O Chris Farley. Chris Farley que... O Chris Farley faleceu. E ele era, tipo, o melhor amigo do Adam Sandler. E era muito bom os filmes do Chris Farley, era muito legal. E tem toda uma parada no... Ele fez um especial pra Netflix de comédia, que ele faz até uma homenagem pro Chris Farley, que eles eram amigos da Saturday Night Live. Que legal. Tem toda uma história de que o... É, o Saturday Night Live da época deles não foi tão bem, né? É, e dizem que depois que o Chris Farley morreu, o Adam Sandler entrou numa bad muito grande. Sério. E foi justamente bem no começo da carreira dele, assim. Então, meio que coincidiu as coisas. E o David Spade era muito parceiro deles também, fazia muito filme com o Chris Farley. Então, o Adam Sandler, ele sempre vai chamando os amigos dele, que estão sem papel, pra ir trabalhar com ele. E ele fala, pô, são meus amigos, posso pegar os caras, foda-se, pego. Ele é um cara que tem um potencial dramático bom, que o Joias Brutas tá aí, amores, o... O embriagado de amor. O embriagado de amor. É, aquele em que a mulher dele e as filhas morrem no atentado às Torres Gêmeas. Como é que é? É um que é lá de 2007, se eu não me engano, muito bom também. Funny People, que ele fez. Tem vários filmes bons de drama que ele fez, cara. Só que ele não é... Ele não tem essa figura hollywoodiana, de se achar meio messiânico, de achar muito importante. Ele ganha a grana dele, cuida da família dele, cuida dos amigos dele. Quando ele é chamado pra um projeto legal... Ele vai. Ele vai. Ele não tá nem aí. Tem uns parça dele que tá nem aí. Ele se veste bem. Ele adora streetwear. Né? Ele tá sempre com umas roupas no drip. Joga basquete. O filme Arremessando Alto dele é muito bom, cara. E é um projeto pessoal dele. Pô, muito bom aquele filme. A história é bem contada, a atuação dele é boa, o final é legal. Assim, filmaço, filmaço que ele fez. Ele sabe fazer... E ele criou uma própria produtora, né, velho? Ah, Happy Gilmore. Pra poder... Pra dar trabalho aí pros amigos dele. Não, e é muito... Literalmente, ele hackeou a Hollywood, entendeu? Sim. Ele não vai ficar se matando pra ganhar um Oscar, porque ele sabe que ele não vai ganhar um Oscar. Pois é. Tu já ouviu a história dele com o professor dele? Não. Puta, top histórias favoritas. Quem ouviu contando essa história pela primeira vez, se eu não me engano, foi o Brad Pitt. Teve uma mesa redonda da... Aquele que ele tá entrevistando com o Brad Pitt, porque tem um aí que ele conversa com o Brad Pitt. Esse aí. E aí, tem essa daí. E aí, se eu não me engano, você ia com o Brad Pitt e ia com uma galera. E aí tem essa história do professor. Professor, pra quem não viu essa história do Adam Sandler, é top histórias de Hollywood de longe. Legal, que depois ele reencontra o professor. É. Cara, muito bom. Que ele fazia faculdade numa faculdade de atuação, né? E tinha um professor que um dia, no meio da aula, chamou ele pra tomar uma cerveja, sentou com o Adam Sandler e ele virou e falou assim, pô Adam, se eu falar uma coisa pra você, puta cara, atuação não é sua parada. Cara, você não é um bom ator. Você não vai ter uma carreira boa como ator. Eu acho que você é um dos piores alunos da turma e tal. Eu acho que talvez você deveria considerar trocar de carreira. E aí ele ouviu, tal, beleza, fui ver a vida dele, virou o Adam Sandler. E anos depois ele foi fazer alguma coisa na faculdade dele e trombou esse professor. E ele abraçou o professor, tal, virou pro professor e falou assim, porra, professor, que saudade de você, tal. O professor, pô, mas eu falei pra você desistir e tal. Ele, não, imagina, você foi um dos poucos caras que foi sincero comigo, nos poucos professores que sentou pra tomar uma cerveja comigo. Pô, eu tenho que achar do caralho, porque nenhuma outra pessoa teria a sinceridade que você teve e tal. Que prazer enorme te reencontrar e tal. Essa personalidade dele já ganha pontos demais, cara. Demais. Porra, e aí acho que ele é isso, assim, porque eu acho que a galera de Hollywood às vezes tem uma autoindulgência. Sim, os caras se acham demais. Os caras se colocam no pedestal. E eu acho muito fera isso do Adam Sandler, de ele ser um cara família, de ele ser um cara com os amigos, e ele faz os negócios e vão gostar? Gostaram? Não gostaram? Eu fiz aqui pra mim, pros meus amigos. Ele não parece estar fazendo filme pra agradar nem os críticos, nem mesmo o público, que alguns deles não agrada nem o público. Ele faz filmes pra... porque ele quer fazer. Ele gostou da ideia, um amigo dele trouxe, ele quer fazer um filme pro amigo, ou ele gostou dessa história e vai fazer, e tá beleza. Eu acho muito da hora disso. Eu acho muito legal ele entrar nessa veia mais séria. Eu acho muito legal. Eu acho que ele futuramente, se ele continuar indo nesse ritmo, ele vai ser um cara que vai aparecer no Oscar. Eu acho que já foi uma injustiça ele não ter sido indicado por o Ancate James. Joias Brutas, a atuação dele ali, cara, eu acho que seria a mesma coisa do Brandon Fraser não ser indicado, não ter sido indicado, se ele não fosse indicado por baleia. Porque ele entregou o melhor da carreira dele, o melhor possível dele, provavelmente, ele entregou na baleia. O Adam Sandler, eu acho que ele entregou o melhor que ele podia naquele filme. Não terem indicado, era um dos melhores do ano, tranquilamente. Não sei se você já viu Osmeirovitz. Ah, sim! Ele com o Ben Stiller, que são irmãos. Cara, filme massa pra caramba. Então, ele consegue fazer essas alterações e consegue entrar em papéis sérios. Eu gosto pra caramba da personalidade dele. Pô, ele tem um rumor que o Adultos lá, o Grow Ups, era o filme que ele ia com a galera, passa férias com os amigos dele, gente grande. Eles levavam as famílias inteiras pra filmar. Com a Jennifer Aniston, que eles filmaram viajando e tal. O Mediterrâneo lá. É, que eles vão e tal. Eles viajam com a família. Sim. É porque eles querem ficar um tempinho fora? Ah, vai todo mundo junto, viaja, culte. Isso é legal demais. Olha a vibe desse maluco. Como é que você pode não gostar desse maluco? Eu acho que o problema é quem leva ele a sério. Exato. Você tá querendo ver. Ah, não, quero analisar isso daqui do ponto de vista do cinema, blá, blá. Cara, não. Diverte, cara. Às vezes o filme é só pra divertir. Às vezes o negócio não é pra você levar a sério. Por isso que eu fico chateado, às vezes, com o crítico que quer super analisar. Tem muito filme do Adam Sandler que os críticos odeiam e o público ama. Então, assim a maioria dos filmes, na verdade. Só você ver o que realmente vende e o que é indicado para os prêmios, Palma de Ouro e tal, que os críticos acham maravilhoso. A maioria do público não conhece, não faz ideia. Não quer dizer que sejam ruins, mas quer dizer que o público tem um gosto diferente. E os críticos, às vezes, não valorizam isso. Por isso que muitas produtoras, inclusive, quando vão fazer as pré-estreias dos filmes, elas estão fazendo agora a questão de colocar um grupo de fãs de determinado assunto para assistir junto com os críticos, para os críticos poderem ver a reação dos fãs. Não só para querer influenciar o crítico, mas para o crítico entender. Cara, tem público para isso. Eu não estou fazendo esse filme para agradar você. Esse é o público. Então, tenha em mente de que nem tudo é para agradar a sua bolha. Existe um público que vai gostar disso e leve em consideração isso. E sabe o que acontece historicamente, Júlio André? A crítica depois peida e precisa se retratar. É. Quanto filme bom que a gente não viu, o próprio Tarantino. O Tarantino era detestado nos primeiros filmes dele. E agora é cult. Agora o cara é raipado com a cara. Ai, meu Deus. É camisetinha, cafezinho e tal. Ah, mas quando saiu Cães de Aluguel, eu tenho um livro muito bom que ele tem várias críticas dos primeiros filmes do Tarantino. Legal. Então, ele conta a história e tem as críticas de jornal. Pô, Cães de Aluguel? Como se voltaram a cagar na cabeça do Tarantino? Mas pela questão da violência, será? Pela violência. Ah, sim. A violência. O Pulp Fiction, várias críticas. Não, porque essa violência sem sentido, não faz. Tempo de não ser realizado. Isso daí, por muito tempo, em entrevista, ele ia dar entrevista, o pessoal encheu o saco. Você não acha que você está promovendo violência com seus filmes? Isso é Hollywood, gente. Isso aqui é um filme. Para de levar a sério. É só um filme. É isso. Daqui uns 10 anos, a gente vai ver a crítica aí. Tudo usando camiseta do Adançando. Canequinha do Adançando. Sempre fui fã. Sempre fui fã. Little Nick. Little Nick. Tem uns também que... Difícil de aguentar, né? Isso que você acabou de assistir foi um corte do podcast com o Jurandir Gouveia. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte aqui. Com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu.